Vai começar a batalha! Eu queria tanto fazer essas rimas Aê, só pra quem assiste o Zorra Total Por isso eu vou caixando perante um instrumental Eu faço a rima que é mais verdadeira Você veio pra mão da rima Ou veio pra vender pulseira? Aê, 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 mais ou menos assim Ó, 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 ó Se quer falar da minha pulseira, meu nome tá bom de pá Cada uma pulseira é a história pra contar Então eu aclamo aqui com você na batida Coisa que cê não tem que tá cuidando da minha vida Aê, ó, 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 ó É o Zé Capimenteira Sabe que agora eu me venho assim brincadeira Depois vai me mando e é a noite inteira É o Zé Capimenteira e você que tá na seca Cada pulseira é a história pra contar Aí chega um cara e arranca e aí o que cê vai falar? Aê, 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 aê O que vai falar, pode crer, agora o que ele fala eu vou explicar pra você Pode rasgar a pulseira, por aqui não tem a glória Porque rasga a pulseira, mas não apaga a história É uma história pra contar, o verso não se aprofunda Esse é o dia que ele caiu do muro e esse é o dia que ele deu a bunda Conta o resto das nossas histórias Só que você não taxa de um cavate, quer falar da minha pulseira e amarra uma dentinha no seu braço Aí Mike, seu bumbum você vai dar Você sabe disso, seu parceiro disse que a história dele depende disso Sabe o que eu tô dizendo, você tem mais que se escutar Porque em babuã você não tá conseguindo mandar Uma pulseira te estoura, outra que caiu de bike A próxima é da vitória entre o Mike e o Big Mike Vem fazer um freestyle nessa dupla, não vem pra trás Faz barulho pra bater Aê, aê, aê Bate pra um sonho com vontade, certo caralho Por ordem de rima, barulho pra quem curtiu as rimas do Mike e do Big Mike Cê é treino do Rap Bate pra um sonho, Mike e Big Mike Cê é treino do Rap Aê, cês não ajudem, mano Aê, mão pro Mike e o Big Mike É isso mesmo, Mike e o Big Mike com a zero Quem pensa em cima de 10 minutos, eu não recomendo, caralho Só do brito de cetirinho Tem duas opções, o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem apenas duas opções, o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem de novo Oh, 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 oh Falou de Zeca Pimentera, pode crer, não rima em traile Você é Denis Pimentinha, esquece de fazer freestyle Assim que a vantagem, moleque, caminha Seu fetiche é sair tocando campainha Sair correndo, que é mó criança Vim fazer freestyle sem desmerecer Mas cê vai perder a esperança Mas calma, calma, meu freestyle avança Big Mike já não corre Porque ele tem um excesso de força Cê me ouça Mago desse jeito é pimenta, dedo de moça Vai morrer ou não, não é a malagueta E vai vazando aqui, você já tá de mala feita Falou de Pimentinha, eu piso no seu calo Antes Denis Pimentinha, do que o Denis do São Paulo E antes do sentido, cê nunca vai verdadeiro Pega visão, meu irmão E... Uuuu uh, uuuu uh, uuuu uuuu Aê Big Mike Tô mesmo vai rimando, vai chegar improvisando Pimenta, dedo de moça, só que o tia que tá postando Aê! Se liga aí, meu mano Vai que você é sábio, você só tá indo adoro Chamou de criança, eu não sou sutil Eu sou criança mesmo porque eu sou o futuro do Brasil É mais é capagodinho, deixa a vida te levar Só que nesse papo eu me imprometo Melhor ser malagueta do que ser um mama do gueto Aê, eu posso ajustar ele cheio de ódio Corinthians, caço, só posso que você plaja que nem um relógio Tudo bem, mano, cê não tem dor Eu sou o Cássio Relógio, cê é relógio de boy É champiú, mas campeão não vai ser Aí fica meio complicado Já que é champiú, é melhor trocar a pulseira do seu aliado Só que vai se fuder Eu ganho essa champiúrigue, me chame de Mbappé Só que aê, meu verso é com eu Na rima cê tá de beca, aí me bater, te passo no champiú Ele é o Mbappé nessa track Perdeu de 2 a 0 Vai lá, corre, moleque Aê, já aprendeu? Nem vou mandar outra rima, cê já se fudeu É isso mesmo Dois barulhos pra batalha Vai deprar um só aí com vontade Pro arrem de rima Barulho pra do rap D13 Mike, Big Mike Big Mike, próxima fase Barulho pro do rap D13, rapaziada É isso mesmo, marulho Obrigado por favor Obrigado por favor Obrigado.